Caião, acabou. Acabou, acabou. Mas amanhã a gente tá de volta. A graça de Deus, amanhã é quarta. Amanhã é quarta, penúltimo da semana, porque é aniversário de Lala na sexta. Larinha faz aniversário sexta e eu estarei lá. Lá. Com ela. Lá, com Lala. É, não aqui. Não aqui. Mas por isso começamos na segunda. O programa vai repetir, né? Ah, vai repetir, né? Fala você. No dois, né? Daqui a meia hora, repete no dois. É no dois. E fica alternando. Fica. Né? Fica. E no um vai repetir às quatro e meia da tarde e dez e meia da noite, nove e meia coisa assim. Por aí. Aí, cara. É, você... Fique ligado e os recortes sairão aí no máximo quarenta e oito horas. Você vai ver a sua pergunta aqui. É, no máximo. No máximo. No YouTube. No máximo. Tá bom? O resto, deixem de ser covardes. Deixem de ser covardes. Deixem de ter vergonha desse amigo de vocês aqui. Isso. Que fica todo mundo aqui perguntando, aprendendo. Tudo escondido. Tem pastor previteriano, batista, luterano, pentecostal, de tudo que é grupo aí, na moitinha, ouvindo. Eu fico feliz. Vão lá e repreguem, ensinem. Uns mais mansamente, outros mais gritadamente, como alguém falou aqui. Não interessa. O que importa é que Cristo seja pregado. E não tenham vergonhas das minhas algemas. Como disse Paulo, podem divulgar entre os amigos de vocês e convidá-los para assistirem a Zem VTV, os três canais, 24 horas e o Papo de Graça. Tá bom? Beijão para todo mundo. Que o Senhor nos abençoe. Amém. Bye, bye, planeta Terra. Vem me ver TV. O canal é você. Vem me ver TV. Tchau, tchau.